Injeção Intravítria de Antiangiogênico Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Se este vídeo chegou até você, eu acredito que você ou algum familiar, alguém próximo a você, tenha indicação de fazer o tratamento com as injeções intravítrias de antiangiogênico. E eu gostaria que neste vídeo aproveitar para lhe passar informações que vão lhe ajudar a levar este tratamento da melhor forma possível. Importante ressaltar que até algum tempo atrás, muitas pessoas nem sabiam que era possível fazer uma injeção dentro do olho. Mas atualmente, o tratamento com as injeções intravítrias de antiangiogênico não apenas está muito bem estabelecido, com grande comprovação científica, mas também é um dos tratamentos mais realizados na oftalmologia. Existem uma série de doenças onde é indicada a realização da injeção intravítria de antiangiogênico, como por exemplo, a degeneração macular relacionada à idade na forma exudativa, o edema macular relacionado à retinopatia diabética ou alguma oclusão de veia da retina, algumas situações de membrana neovascular, como por exemplo, a alta miopia, as estrias angioides, algumas cicatrias dentro do olho e mais recentemente até foi liberado o uso dos antiangiogênicos para a retinopatia da prematuridade, que é uma alteração que afeta bebês quando nascem muito prematuros. Esta injeção é muito interessante porque com ela nós conseguimos jogar uma quantidade muito pequena da medicação lá dentro do olho, lá na cavidade vítrea. Através desta injeção, então, nós colocamos o equivalente a uma gota da medicação dentro do olho e isto vai fazer com que aumente muito o efeito do medicamento, porque ele vai ficar lá pertinho da retina e as moléculas da medicação vão conseguir se ligar exatamente onde nós precisamos do tratamento. Se nós tivéssemos que dar estas medicações por via oral, através de comprimido ou através de injeções na veia, a dose teria que ser muito maior e traria muito mais efeitos adversos. Esta injeção é feita na grande maioria dos casos apenas com anestesia local, ou seja, gotinhas de colírio anestésico. Então, durante a preparação do paciente são pingadas muitas gotinhas, tanto para anestesiar o olho, como também de PVPI, que é um colírio especial de iodo que ajuda a matar as bactérias do olho e isto vai fazer com que o procedimento seja mais confortável e seguro. Muitas pessoas perguntam se dói muito fazer uma injeção no olho. Eu sempre respondo, é claro que a injeção, independente de onde nós vamos fazer, acaba doendo um pouco, mas como são pingadas várias gotinhas para anestesiar o olho, geralmente o procedimento é tolerado de uma forma bem mais fácil do que as pessoas ficam imaginando. Afinal, a injeção no olho até pode doer um pouco, mas não é tão dolorida quanto a maioria das pessoas imaginam. Então, para fazer a injeção, após pingar as gotinhas de anestésico e diodo, o paciente levado até a sala é deitado na maca. Nós utilizamos também um aparelho que é o blefarostato, que é um aparelhinho que ajuda a manter o olho aberto e isto facilita bastante a realização do procedimento. Depois da colocação do blefarostato, ali na própria sala são pingadas também mais algumas gotinhas. E então com o blefarostato, o paciente olhando para o lado, nós vamos aplicar com uma agulha muito pequenininha a injeção aqui na parte branca do olho, cerca de 4 milímetros atrás da borda da nossa córnea, ou seja, 4 milímetros atrás da parte colorida. Em uma região chamada pars plana, que é uma região onde a agulha pode entrar para dentro do olho, sem causar prejuízo nem para a retina e nem para o cristalino. Ou seja, é um procedimento considerado seguro dentro da medicina. É claro, como qualquer procedimento existe uma taxa de complicações, mas felizmente as complicações mais temidas, que são por exemplo o descolamento de retina ou uma endoftalmite, que é uma infecção dentro do olho, acontecem em uma taxa de menos de uma a cada 10 mil injeções. Para vocês terem uma ideia, a cirurgia de catarata, que também é considerada um procedimento seguro, apresenta uma taxa de endoftalmite de uma para cada mil a duas mil injeções. Ou seja, a taxa de complicações graves é bastante baixa nas injeções intravítrias. É claro que logo após a aplicação, quando passa o efeito do anestésico, o olho fica um pouco ardido, fica um pouco dolorido. Então após a injeção, o ideal é ir para casa, fechar os olhos, descansar bastante, tentar até dormir um pouco, porque quando o olho fica fechado e parado, a cicatrização daquele pontinho onde é feita a injeção é muito mais rápida. Ao longo do tempo foi tentado mais de um tipo de protocolo de tratamento, mas atualmente o mais utilizado é o tratar e estender, no qual nós fazemos uma injeção por mês nos três primeiros meses, e depois dessas três primeiras injeções nós vamos reavaliar o paciente e definir como ficam os próximos intervalos, podendo ser dois meses, podendo ser um mês e meio. Isto conforme o paciente vai melhorando, aos pouquinhos vai aumentando o intervalo entre cada injeção. É claro que isto é muito relativo, depende muito de cada doença, de cada paciente, então somente o médico avaliando pode definir qual é o melhor protocolo, qual é a melhor forma de tratamento. Nós já temos vários outros vídeos aqui no canal sobre este assunto e eu recomendo muito que você os assista para que você possa levar o tratamento da forma mais tranquila possível. Inclusive, você deve conversar bastante com o médico, tirar todas as dúvidas antes, durante e depois do procedimento para que este tratamento, que é tão importante, seja feito da maneira mais correta possível. Até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.